Um novo tempo começa agora para todas as fronteiras Vamos juntos com quem é capaz e tem amor por este chão Rony Melo é nossa esperança pra que haja mudança e inovação Com seriedade e transparência pelo bem da nossa região Agora chegou nossa vez Rony Melo é onze e vinte e três Agora chegou nossa vez Rony Melo é onze e vinte e três Agora chegou nossa vez Rony Melo é onze e vinte e três Agora chegou a hora de mudar de eleger quem conhece nossas necessidades E tem orgulho do nosso povo e compromisso com a verdade Agora chegou nossa vez, Rony Melo é 1123 Agora chegou nossa vez, Rony Melo é 1123 Agora chegou nossa vez, Rony Melo é 1123 Agora chegou nossa vez, Rony Melo é 1123